Este vídeo aqui foi feito à pressa só para mostrar que o mapa está cheio de neve. Toda a gente sabia que o mapa ia estar cheio de neve. Isto não é novidade para ninguém, acho eu, ou não sei que alguém não saiba. Então eu vou deixar o vídeo e vocês vão ver o mapa cheio de neve. Como eu já disse, isto não é novidade. Obrigado. 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 Obrigado.